Estamos de volta com mais uma edição do canal que te mantém informado no mundo automotivo aqui no YouTube e sem enrolação vamos que vamos de Toyota Corolla sedã médio que acaba de bater a marca de 50 milhões de unidades vendidas em todo o mundo simplesmente o carro mais vendido da história com 12 gerações em seu currículo desde que foi lançado lá em 1966 bom fabricado atualmente em 15 países o Toyota Corolla foi o único veículo no mundo que emplacou mais de 1 milhão de unidades no último ano aí de 2020 já que para o Brasil sedã é produzido desde 1998 na mesma planta de Indaiatuba São Paulo acumulando um pouco mais de 1 milhão e 400 mil unidades fabricadas desde o então unidades que fora destinadas aí a não só o Brasil mas como a América Latina inteira só que no entanto o modelo já era vendido no país como um modelo importado desde 1994 pois bem a última geração do sedã foi lançada para nós em setembro de 2019 e trouxe como maior destaque a adoção da tecnologia híbrida com motor flex configuração que acumulou 4.287 unidades comercializadas de janeiro a julho deste ano então não me resta mais nada a não ser deixar os nossos parabéns a Toyota pela sua grande conquista A General Motors do Brasil está retomando na data de hoje 16 de agosto a produção do Chevrolet Onix e Onix Plus no complexo de Gravataí lá no Rio Grande do Sul fábrica que foi severamente impactada pela escassez de semicondutores e com o devido retorno a fábrica volta a operar após mais de longos cinco meses paradas inicialmente em um único turno bom e em nota a Chevrolet informa que retomará a produção da gama inteira do novo Onix 2022 ou seja nas duas configurações de carroceria e em seus seis níveis de acabamento o que inclui as versões RS Midnight e Premiere é e apesar do retorno voltar a liderança em um curto prazo será uma missão bem complicada né ainda mais com o único turno funcionando fora para isso a falta de insumos ainda não é uma situação que já foi resolvida por completo de modo geral não esperem números surpreendentes até o próximo mês de outubro sendo assim a linha 2022 do compacto segue sem novidades trazendo preços que para o hatch variam entre 66.450 reais e 93.190 reais enquanto para o sedã plus a coisa começa nos 68.390 reais e vai aos 97.750 reais será que o ex-campeão retomará o seu primeiro lugar no ranking dos carros mais vendidos aqui do Brasil ainda nesse ano de 2021? Eu acredito ser uma coisa bem difícil viu mas eu quero saber de você comenta aqui embaixo a sua opinião E voltamos com a Toyota só que dessa vez para falar sobre o Yaris modelo que está com a sua tabela de preços atualizada a partir deste mês de agosto isso basicamente significa que os interessados no compacto terão que pagar um pouquinho mais caro para tê-lo em sua garagem tanto na carroceria hatchback quanto o sedã os aumentos vão de 1.100 a 1.400 reais dessa forma agora são necessários 82.090 reais para sair da concessionária de Yaris já no caso do sedã os preços começam em 85.590 reais cobrados pela versão 1.5 xl live cvt mas se você busca pelo topo de linha 1.5 xls connect cvt se prepara para arriscar o cheque no valor de 103.990 reais apesar dos aumentos não há mudanças nos equipamentos até rimou e nem mesmo em seu conjunto mecânico lançado em 2018 está previsto que a linha do compacto receba atualizações no próximo ano e também fala-se aí de uma versão esportivada de outro lado após ter emplacado apenas 3 unidades agora em 2021 o Toyota Prius se despede do mercado brasileiro e inclusive já nem consta mais no site oficial da empresa no país bom importado do Japão antes da pandemia o Prius estava sendo vendido a 128.530 reais bem menos que os 190.590 reais cobrados até o então pois é essa alta de mais de 60 mil reais aí em cerca de mais ou menos um ano fez com que o híbrido não ficasse né tão competitivo no mercado ainda mais com o seu irmão Corolla custando 31 mil reais a menos e trazendo o mesmo conjunto embaixo do capô a quarta geração do Prius estreava no Brasil em 2016 e o facelift chegava 3 anos depois em 2019 e diferente do Corolla a configuração híbrida do modelo não recebeu tecnologia flex é e só lembrando aqui que o Prius é a terceira aposentadoria da Toyota no Brasil nesse ano de 2021 já que a dupla Etios também foi descontinuada há poucos meses e como se não bastasse junto com o Prius a Toyota também desligou o sedã Camry no mercado sedã de porte grande que se despede do país tabelado em 319.290 reais e apesar dessas duas baixas a operação nacional da Toyota diz que o retorno das vendas dos modelos não está descartada Enquanto isso na Fiat os clientes interessados em fechar negócio na picape estrada também devem se preparar para gastar mais a partir deste mês de agosto isso porque o modelo já aparece com a tabela atualizada em todas as suas versões e não foi pouco não o aumento supera os 4 mil reais pois é, sendo assim a configuração de acesso Endurance Cabine Plus não sai por menos de 81.990 reais já a mesma versão com cabine dupla pulou dos 85.390 para 89.490 reais não foi pouco né e abrindo as configurações com o motor 1.3 está a Freedom Cabine Plus por 87.990 enquanto a de cabine dupla é sua por 92.990 reais por último nós temos a topo de linha Volcano versão que está a 4 mil reais mais cara e que agora não sai por menos de 97.990 reais só que se você adicionar as rodas de 16 polegadas o preço final alcança os 100.590 reais complicado né bom o reajuste chegou apenas após dois meses né do lançamento da linha 2022 da picape e apesar de estar mais cara nada muda em sua lista de equipamentos e conjunto mecânico e se você assistiu a minha última edição aqui do canal já está ligado que a japonesa Honda vem preparando as novidades para o nosso mercado a mais importante acontece ainda nesse ano com o lançamento da nova geração do City Sedan modelo que chega nos próximos meses com preços estimados ali entre 90 e 120 mil reais justamente porque ele vai pegar alguns clientes do atual Civic Civic que deixará de ser fabricado logo na sequência bom já para 2022 será a vez do City hatchback compacto que chega para tomar o lugar do Fit e quem sabe né atrapalhar as vendas dos líderes do segmento embora eu não acredite muito nisso e recentemente um leitor da revista 4 rodas flagrou o modelo em testes aqui no Brasil que ao que tudo indica também deve vir equipado apenas com o motor 1.5 aspirado de aproximadamente 130 cavalos ligado a transmissão automática CVT simulando sete trocas e de acordo com a 4 rodas não está descartado que um algum dia né no futuro aí o motor 1.0 turbo de 122 cavalos também seja ofertado para nós e o mais importante né em versão flex quanto aos seus preços eu estimo uma faixa bem parecida com a do Yaris atual que eu falei agora há pouco ou seja entre 80 e 105 mil reais e aí o que você acha vai dar boa no mercado esse carro não vai comenta aqui embaixo a sua opinião e aí curtiu então deixa seu like aqui embaixo esmaga o dedão faz o que você quiser mas não sai desse vídeo é claro sem deixar o seu gostei lembrando também que se você ainda não for inscrito aqui do canal se inscreva para ficar sempre atento às novidades que vivem surgindo mundo afora de quebra me siga lá no meu Instagram porque eu também vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo agora ficam esses outros vídeos clicáveis aqui do finalzinho e nos vemos em breve para mais um conteúdo inédito no canal valeu galera um grande abraço uma ótima segunda-feira aí para todo mundo um ótimo início de semana um grande abraço e até a próxima um ótimo início de semana